Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Nesse vídeo, eu vou dar mais uma aula gratuita de conhecimento específico para o cargo de assistente administrativo, onde eu vou falar sobre rotinas de envio e recebimento de ofícios e memorandos. Se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E também, na descrição do vídeo, vai ter aulas para os Correios, caso você vá fazer o concurso dos Correios nesse ano de 2024. A banca será a mesma da de Feira de Santana, que é a IBFC. Para adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Eu tenho um preparatório de informática voltado para a banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Esse preparatório serve tanto para a Feira de Santana, como também para os Correios. Se você não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões de inscrição e de curtir estão abaixo do vídeo. E quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui no canal toda semana. Quando curtir o vídeo também, aperte lá no botão Raipar, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube para ajudar no crescimento do canal. É só você curtir o vídeo e depois apertar em Raipar. Você pode raipar 3 vídeos por semana e os vídeos que eu postei até 7 dias. A prova objetiva de Feira de Santana vai ser no dia 20 de outubro. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp, que você pode participar, e o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nessa aula, eu vou falar aqui do tópico 2. Rotina de envio e recebimento de ofícios e memorando. É um tópico único. Aqui no primeiro tópico, noções de administração, essa parte de noções de administração está incluído o tópico 1.1, 1.2 e 1.3. Agora, o tópico 2, ele é isolado, tá vendo? Depois tem o tópico 3, que também eu vou dar aula aqui. E depois nós vamos para o tópico 4, que aborda vários subpontos, né? Subtópicos. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre rotina de envio e recebimento de ofícios memorando. Essas aulas que eu estou gravando são para ajudar os candidatos, porque eu não sou professor dessa área aqui, mas eu tenho material voltado para essa área, que vai te ajudar nos seus estudos. Minhas aulas são de informática, mas aí, como o pessoal está precisando estudar os assuntos específicos, eu consegui aí organizar aulas voltadas para esse cargo. Lembrando também que eu tenho provas anteriores da banca IBFC, que vão te ajudar nos seus estudos também. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, no tópico 2 diz assim, ó. Rotina de envio e recebimento de ofícios memorandos. As rotinas de envio e recebimento de ofícios e memorandos são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer organização. Para o assistente administrativo, estas atividades são cruciais, pois garantem a fluidez da comunicação interna e externa da empresa. O que são ofícios e memorandos? Ofício é um documento oficial utilizado para a comunicação entre órgãos públicos, empresas e outras instituições. Possui uma estrutura formal e é utilizado para tratar de assuntos diversos, como solicitações, informações e comunicados. Memorando. Documento interno utilizado para comunicar, para comunicação entre setores de uma mesma organização. É mais informal que ofício, mas mantém um padrão de formalidade. Rotina de envio. Elaboração do documento. Verificar a necessidade do documento, ofício ou memorando. Definir o destinatário, interno ou externo. Elaborar o texto de forma clara, objetiva e concisa, seguindo as normas da redação oficial. Utilizar linguagem formal e adequada ao público-alvo. Revisão gramatical e ortografia. Assinatura. O documento deve ser assinado pela pessoa responsável pela sua emissão. Verificar se há necessidade de outras assinaturas, como a do superior, imediato. Encaminhamento. Via postal. Utilizar envelope adequado e preencher o formulário de postagem. E-mail. Enviar o documento em forma PDF, em formato PDF ou Word, com assinatura digitalizada. Mensageiro. Entregar o documento pessoalmente ao destinatário ou por meio de um mensageiro da empresa. Plataforma digital. Utilizar sistema de gestão documental para envio e acompanhamento. Controle. Registrar o envio do documento em um sistema de controle. Anotar a data de envio, o destinatário e o meio utilizado. Guardar uma cota do documento enviado. Rotina de recebimento. Recebimento do documento. Verificar a autenticidade do documento. Registrar o recebimento em um protocolo. Anotar a data de recebimento, o remetente e o assunto. Distribuição. Encaminhar o documento para o setor ou pessoa responsável pelo assunto. Informar o destinatário sobre o recebimento do documento. Arquivamento. Arquivar o documento de acordo com as normas da empresa. Organizar os documentos por assunto, data ou outro critério definido. Dicas para o assistente administrativo. Organização. Manter os documentos em ordem. Facilita a localização e o acompanhamento. Atenção aos prazos. Respeitar os prazos para envio e resposta aos documentos. Comunicação. Manter os envolvidos informados sobre os andamentos, sobre o andamento, né, dos processos. Atualização. Acompanhar as mudanças nas normas de redação oficial. Tecnologia. Utilizar ferramentas digitais para otimizar o trabalho. Considerações finais. As rotinas de envio e recebimento de ofícios e memorandos são essenciais para a comunicação eficaz dentro de uma organização. O assistente administrativo desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo a organização, a eficiência e a precisão das informações. Se você não assistiu as aulas anteriores, falando de informática e também as aulas anteriores a essa, vai ter uma playlist na descrição do vídeo que você pode clicar para assistir as aulas anteriores a essa. Se você ainda não faz parte da minha comunidade aqui no canal, clique no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você praticar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela tem um card da playlist de Feira de Santana e um card da playlist de aulas dos Correios, caso você vá fazer ou conheça alguém que vai fazer o concurso dos Correios. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.